Ai gente, eu fico tão feliz quando chega o carnaval, eu amo carnaval, eu sempre amei o carnaval, eu adoro O carnaval é a época mais feliz do ano pra mim, as vezes eu até tenho vontade de ir ali no barracão da escola de samba pra ver o ensaio, sabe, de repente até desfilar, mas Aracique é minha amiga que trabalha ali diz que eu sou muito desanimada e descoordenada, que por causa de mim a escola ia perder ponto mas eu nem sabia que a escola ganhava ponto, porque na escola, quando eu ia na minha escola eu ganhava ponto e não dava ponto pra escola, sabe, mas eu queria muito ir no barracão ai o único problema é aquela barulheira toda, que muito barulho assim, eu não gosto, sabe um dia eu quase fui no ensaio, mas na última hora não deu pra ir que o filho da minha vizinha aqui foi mordido por um cachorro, foi bem feio, sabe eu tive aqui no fim, passei a noite cuidando do cachorro a Marlene ficou de me levar a um baile de carnaval pra eu me divertir só que eu não sei qual ano que, qual carnaval que vai ser, porque faz muito tempo que eu tô esperando ela até me falou que eu podia ir e não precisava de fantasia pra eu ir assim mesmo que o pessoal não ia estranhar pra eu ir sem máscara mas eu não entendi, porque agora tudo que é lugar que a gente vai, a gente tem que ir de máscara eu até acho perigoso, né, um lugar fechado, todo mundo agitado, suando, aquela coisa toda eu fico com medo a filha da Nadira até me convidou pra ir com ela no bloco de rua eu perguntei se ela queria que eu fosse pra me divertir, ela disse que não que queria que eu fosse pra ajudar a procurar o pai dela que foi nesse carnaval de rua uns 4 anos e nunca mais voltou ai eu fiquei morrendo de pena dela, sabe mas ai também eu não vou ir porque eu vi que tinha que pagar, eu não vou pagar pra andar na rua sendo que eu ando na rua todos os dias sem pagar nada aqui, não pode cobrar pra andar em rua, né ai já que eu nunca vou no carnaval, eu acompanho em casa, eu gosto de ver os desfiles e tudo mas eu não consigo ver tudo porque me dá muito sono, ai eu vejo um ou dois e já vou dormir mas depois eu vejo a apuração lá, as coisas dos pontos é até bom a minha amiga não deixar eu desfilar porque se fosse a última escola eu não ia ficar acordada eu não ia aguentar, sabe, ficar acordada pra desfilar na verdade se fosse a segunda escola eu já não ia conseguir ficar acordada pra desfilar na verdade se fosse a primeira escola eu já não ia conseguir ficar acordada porque eu ia ficar muito feliz e quando eu tô muito feliz me dá muito sono um dia eu ainda quero convidar a Marlene pra ir no carnaval do Rio de Janeiro mas no caso eu acho que vai acabar indo só a Marlene mesmo, né porque eu não tenho como ir, porque eu tenho medo de avião ai falo que o Rio é muito perigoso também e esse negócio que diz que o carnaval do Rio é muito caro, tudo ai na verdade se parar pra pensar é melhor a gente nem ir o carnaval da Bahia é muito legal, mas todo mundo fala que dura muito tempo eu não vou aguentar, eu não tenho saúde pra isso, sabe e outra que a Bahia é muito longe, né melhor eu tentar mesmo o carnaval aqui de Porto Alegre mas também agora nem é mais carnaval em outra data que eles inventaram, né e o desfile também é no meio do nada, no lugar deserto eu tenho medo de estar desfilando e pular um lobisomem em cima de mim um boitatá no meio do deserto, sabe se um dia me convidasse pra ser porta-bandeira eu ia aceitar que eu acho lindo aquele porta-bandeira que fica a noite inteira girando com aqueles vestidão bonito que deve ser pesado, né e ai tem que segurar a bandeira também e deve ser muito calor, pensando bem, é melhor eu nem ir ser porta-bandeira também que não tem porque passar calor, senão não vão me dar nada, né olha, sabe que pensando bem eu acho que eu quero corrigir o que eu falei no início do vídeo que se parar pra pensar eu nem gosto de carnaval que eu falei que eu gostava, mas eu não quero ir em nada daí que as vezes eu acho que eu gosto, mas quando eu vou pensar eu não vou gostar do do que eu achei que eu gostava, que eu não tava gostando mas não é que eu não gosto, eu gosto, eu só não gosto de ir, sabe é meio complicado aproveite bem o carnaval agora, se tu também não vai no carnaval e vai fazer alguma coisa diferente não perde dia 21 de maio Nam Higgs em Porto Alegre no espetáculo Causos de Família Marlene, Jéssica e vai ter Anitta Anitta não vai? Ah, então não sei se tu te vi que Anitta não vai, mas se tu quiser o link dos ingressos tá aqui eu vou, quase certo se eu não dormir, que eu vou estar feliz no dia eu posso dormir, que eu não sou não quando eu tô feliz mas vê se vai lá E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo comenta aqui embaixo também, deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal Valeu e até a próxima!